É isso aí galera, depois de quatro dias com a fiação aqui ó, bem embaixo mesmo aqui, acho que baixar a cabeça pra poder passar aqui ó, essa fiação, foi de quatro dias a CPFL Paulista resolveu arrumar, rapaz, demorou hein? Desça daí, seu corno, desça daí, desça daí, chifro do que que há? O cara ficou doido hein, o cara escutou hein, o cara ficou brabo, ai pai, para! O cara tem uma musiquinha, o cara não gostou muito não, ai bomba! Segura Matias, segura que aqui é perigoso hein, aqui quase que o motoqueiro deu em frente comigo um dia, eu sou um milhão, terreno louco para tudo! É isso aí galera, é mais um videozinho curto, só que começou a chubiscar! Para quem gostou, deixa o likezão aí, tamo junto, forte abraço, Deus abençoe, tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!